Muito bem, estamos de volta com o nosso TVC agora. E olha, nós estamos com essas duas musas aqui maravilhosas. Que honra receber a Ana Cristina, né? Tudo bem, Aninha? Tudo certo? Muito joia. Nós estamos aqui porque na semana passada uma ouvinte, uma telespectadora do RCN Notícias foi a contemplada, né? Da promoção Pix Verde Amarelo. E como a gente sabe, a gente fala todos os dias, na sexta-feira acontece a grande final, grande sorteio, né? De todos aqueles que foram selecionados durante a semana, durante todos os programas dos veículos de comunicação do Grupo RCN. Na semana passada, a sortuda foi Amare Lenir, do bairro Paranapungá, ouvinte do RCN Notícias, que eu apresento diariamente na Cultura e na TVC, das 6h30 às 8h da manhã. E agora chegou o momento da gente saber quem é o contemplado, a contemplada desta semana, né, Ana? Lembrando a você que está acompanhando a gente pela TVC, nós estamos ao vivo agora na Band FM 93.3 e também linkados agora com a Cultura FM 106,5, tá? Então nós estamos em cadeia, você, ouvinte aí, que está acompanhando a gente também, vai saber junto conosco quem são os sortudos aí que vão faturar essa bolada nesse fim de semana. Vamos começar o fim de semana com o pé direito, né, Mari? Com o pé direito e com dinheiro no bolso. Com certeza. Ô, bom, hein? Ah, é bom demais. O que você faria com o Quintão? Olha, Quintão, final de semana, assim, não ia pagar a conta, não, gente. Não ia pagar a conta, não ia pagar a conta, não ia pagar a conta, não ia pagar a conta. Um look, um suco de cevada, que eu acho que nós merecemos, né? Um chá verde, né? Um chá verde. Essas meninas, eu vou te contar. Ah, quanta gente deixa, assim, no meio da semana, né? A gente nem estava contando com esse dinheiro, né, Ana? Pra quê? É cheio de terequetê, essas meninas. Eu vou te contar. Ó, então vamos fazer o seguinte, vamos então para o sorteio. Nós vamos começar, então, com os 500 reais. O pessoal que comprou nas lojas, que participou, né? Então, agora, nós temos aí o sorteio dos quinhentão. Atenção, você que participou durante toda a semana na nossa grade de programação, você cruze os dedos, porque é agora. É agora, Mari, vamos lá. É agora. Computador aí, carregando. Carregando, carregando. Quem será? Será homem? Será mulher? Estou torcendo por você de casa, hein? Vamos lá, vamos lá. Está aí, ó. É uma mulher, é sortida. A Adriana Araújo Ferreira, do Jardim Alvorada. E olha, ela comprou lá na Trilhas da Amazônia. A vendedora foi a Ivinha. Ivinha, você também leva 200 reais para casa, hein? Saiu 700 reais, então. A Adriana Araújo Ferreira, do Jardim Alvorada, e a vendedora Ivinha, da Trilhas da Amazônia, faturou aí os duzentão, né? E agora? E agora vamos para o participante, né, da nossa programação aqui do Grupo RCN. De qual programa vai ser hoje, hein? Ai, quem sabe. Bom, só faltou sair o pulseira, né? A semana passada foi do RCN Notícias. Será que não vai dar RCN Notícias de novo, hein? TVC agora já saiu também. Eu acho que pode ser TVC agora. Eu confesso que eu estou ansioso, que eu estou torcendo para os meus telespectadores e os meus ouvintes. Mas vamos lá, vamos lá. Podemos, então? Vamos nessa, diretor? Carregando, computando, cruzindo os dedos. Você em casa, você que está acompanhando a gente pela Band, você que está acompanhando a gente pela cultura. Vamos lá. Ai, meu Deus. Está chegando, está chegando. Chegou! Camila de Lima Guedes, do Santos Dumont. Ela participou do Bom Dia Cultura com o Antônio Luiz. Olha aí, Totó. Gente, Totó, vou te contar uma coisa. Camila, ganhou, faturou, então. Está aí. Porque assim, ganha quem compra nas empresas, ganha o vendedor, ganha quem participa da programação. E claro que a partir de agora a gente já abre a nossa participação para você já começar a interagir, já começar a mandar aí o seu acervo, o seu recadinho para na próxima semana, quem sabe você não esteja na sexta-feira aqui com a gente, né meninas? Pois é, mas olha, continue participando do RCN Notícias, aqui do TVC Agora, do Pulseira de Prata, porque as chances aumentam, viu? Então, boa sorte para vocês e até na próxima sexta-feira. E lembrando que terça-feira, Rodrigo e Ana, nós vamos entregar aqui ao vivo no TVC Agora, viu? Muito bem, então você fica ligadinho, fica ligadinho aqui, que a gente vai entregar essa bolada. Eu espero que vocês chamem a gente pelo menos para um churrasquinho, né? É, pelo menos isso. E eu convido mais uma vez, então, os ouvintes, telespectadores do RCN Notícias para que continuem participando. Lembrando que o WhatsApp da Cultura e da TVC para concorrer pelo RCN Notícias é o 999840163. E a senha do RCN Notícias, eu vou aproveitar aqui... Eu tô vendo isso. A audiência do TVC, a senha do RCN Notícias é Ótica Especializada e Catar. Com uma dessas senhas, você já vai estar concorrendo a 500 reais. Adorei, tá certo, né? Muito obrigado, viu? Um abraço para vocês, bom fim de semana. Igualmente, Ana, muito obrigada. Valeu.